Matheus, qual vai ser, picha? Qual vai ser, Matheus? Meu nome é Ticolé Tô comendo o Ticolé Tá comendo o Ticolé Ticolé é muito bom Ticolé é muito bom FG! Barulhando tudo, porra! Os caras são bravos mesmo, os caras são bravos Respeita mesmo nessa porra Que é a putaria de verdade, caralho Bota no seu ponte e ganha isso, caralho Pra ciranha do bailão Quem quer ganhar o qualquer Cadibocá, se lambuza, cabocá no Ticolé Cadibocá, se lambuza, cabocá no Ticolé Cadibocá, se lambuza, cabocá no Ticolé Hum, hum, tá bom, tu sabe como é Hum, hum, tá bom, tu sabe como é Cadibocá, se lambuza, cabocá no Ticolé Cadibocá, se lambuza, cabocá no Ticolé Pega meu piro devagarinho, oi pega e puxa, oi pega e puxa Que delícia, mas não pega com carinho, oi pega e puxa Oi pega e puxa, oi pega e puxa, oi pega e puxa Vai pegar, mas não pega com carinho, oi pega e puxa Oi pega e puxa, oi pega e puxa, oi pega e puxa Mateus, qual vai ser, picha? Qual vai ser, Mateus? Tô comendo o ticolé Tô comendo o ticolé Ticolé é muito bom Ticolé é muito bom Atenção, senhores ouvintes, pra quem não segura o chan Segura essa fiel, mais uma da FG E aí, FG? E aí, FG? Ticolé Ticolé, Ticolé Mateus, qual vai ser, picha? Qual vai ser, Mateus? Tô comendo o ticolé Tô comendo o ticolé Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Ticolé 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 Ticolé